Inês Lima, da Agência Lusa. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser mais... Há uma semana afirmou... Eu percebi porque já a conheço, há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consegui, Daniel. É, assenso as suas palavras. Os honouras estão... É... O senhor gostaria de que eu recupe o Ministro dos Santos. Não, a opressão.